Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feito esta É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todo o esforço, comprou remédio e deu A minha infelicidade, eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida De me mudar a bênção Portanto, quem não tem mãe, só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer Sua cama é um chão e o seu consor é um pão Quando achar quem lhe deu Abra as tampas das porteiras e manda voa menino Os outros meninos passam por perto de mim mangando Porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando Pra aumentar meu sofrer mais Se eu hoje tivesse meus pais Não vivia se penando Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos, meu Deus, que será de mim Não aumenta a minha tristeza Parece que a natureza tá separada de mim De dia eu fico contente A noite eu sinto agonia A noite eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Sonho mamãe me botando Numa caminha macia Eu acordo e não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde Volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo uma vela Aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado Porque eu sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhinhos abandonados É genio de Eginaldo Nas festas de vaquejada Nas corridas de morão Minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino Foi quem me fez traição A esperança é perdida Quando eu contar Minha vida Dói em qualquer coração Já amei Já fui amado Já vivi bem satisfeito Já gozei a minha infância Já tirei tanto proveito Desfrutei da mocidade Nunca pensei Com a saudade Minha mora Ai meu bem Numa noite de Santo Antônio Fui dançar em um salão Me encontrei com uma garota De uma linda afeição Me convidei pra dançar Me convidei pra dançar Sentindo o amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a garota Se ela era comprometida Ela então me respondeu Nunca bem nem fui querida Concevei essa amizade Que vem trazendo saudade Pro resto de minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Mas o destino não quis Que o nosso amor fosse à frente Veio a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Fui urgente a casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Tava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada Para mim não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais Disse adeus pra nunca mais Nessa hora de amargura Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mão dela Roxo da cor da saudade Bordado em letras amarelas Perdi toda a esperança Hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha a ela Era um E, um A e um B As letras do nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de nada eu chorava Aí meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Quando de nada eu chorava Aí meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Genil de Ginaldo 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 Genil de Ginaldo